Olá Chicletinhos, tudo bem com vocês? Pois é, a gente agora tá trazendo uma série especial sobre signos e nada melhor do que uma parceria com quem entende, né? Pois é, a gente fez uma parceria com um site com um portal, na verdade, Personari, que é super completo, que traz muito conteúdo de autoconhecimento, de terapias alternativas, tem muito conteúdo sobre tarô, sobre astrologia, e a gente trouxe uma convidada super especial, que é a astróloga Fernanda Miguez. Muito obrigado por você ter vindo, Fernanda. Fernanda, o que é a astrologia? Como é que você trabalha e como é? Há quanto tempo você trabalha com isso? Nossa, eu sempre, desde criança, gostei da astrologia, antes mesmo de ler. Minha mãe explica super isso. Desde novinho eu sempre quis ser astróloga, eu fiz faculdade de engenharia, na época eu fiz junto a astrologia com a Maria Jânia de Castro. Então, eu tô desde 18 anos aí estudando astrologia, trabalhei na equipe da Maria Jânia de Castro, a gente, eu como colaboradora, publiquei com ela 13 livros, que a gente tem a coleção dos signos, um livro de cada signo, e o Certezas Provisórias. E atualmente sou astróloga do Personari. Sim. E você, conta pra gente, porque tem muita gente que tem interesse, mas não entende muito, né, em que a astrologia influencia na nossa vida. Sim, sim. Os planetas são arquétipos, é uma predisposição. O Jung falava muito sobre isso, né, como é que ele, foi o único psicólogo que começou a aprofundar na astrologia, no como é que, por que que isso funciona? Isso trabalha, isso, ela atua no inconsciente coletivo. Então, a gente tem uma predisposição a isso. E isso tá muito ligada à data de aniversário, claro, né, que é a posição do Sol em cada signo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele fica 30 dias em cada signo, e a gente divide em 3 decanatos, que eu vou explicar pra vocês. Sim. E a astrologia trabalha com a geometria celeste, tá? Então, o que que é um mapa astral? É a foto do céu na hora que você nasceu. Então, o que que isso representa pra você? Aquele mapa de infinitas possibilidades. Então, cada planeta tem um significado, cada planeta pode ser expresso. Então, o Sol, por exemplo, significa a sua essência, a Lua, as suas emoções, como você se conecta com o outro, como você se expressa no mundo, a Vênus, os seus desejos, o que que eu desejo, o que que eu gosto, o que que me nutre, o que que me dá prazer. Então, a gente consegue, através do planeta, entender isso. E assim, a astrologia serve pra gente tomar decisões mais assertivas. É uma super ferramenta de autoconhecimento. Nas suas consultas, por exemplo, as pessoas vão até você pra poder ver como é que tá o mapa ali, tomar decisões da vida. Sim, com certeza. A gente consegue entender, por exemplo, nossa, tá desafio, né? Fernanda, tô fazendo, tô gastando tanta energia, por que que não anda? E aí, por exemplo, pode ser uma quadratura de Saturno, aí eu falo assim, ó, é hora de você plantar a sementinha. Entende que aqui vai ser longo prazo, e tá tudo bem. A gente querer colocar muita energia. É, nada tá acontecendo, que é uma época mais de você refletir, de você ser autocrítico, de você se... e usar isso a seu favor. E nossa, tô com tanta energia, tô com muito Júpiter, por exemplo, os arianos vão tá assim. Tô com muito Júpiter, quero fazer muita coisa, mas também eufórico. Também, às vezes, desequilibra, né? Tá me dando desequilíbrio. Como é que eu equilibro? E aí você vai buscando ferramentas, aí você vai buscar as suas ferramentas de autoconhecimento. Pode ser uma terapia, pode ser uma meditação, pode ser mais consciência, tá atento mais na vida as coisas. Te convida a sair um pouco do automático. A gente fica no automático o tempo inteiro, não se percebendo. A gente começa a olhar pros pontos da vida em cada detalhe, né? No amor, no trabalho, e isso daí dá uma sensação de pertencimento, né? A nossa vida. É pé do chão, né? É isso mesmo. E eu acho que é legítimo o seu sentimento. Tô sentindo isso. E tá tudo bem. A gente fica brigando, às vezes, né? Sim. Com isso. E eu sempre falo também que a gente precisa honrar o nosso mapa astral. Quem gosta de astrologia tem que honrar. É um presente do céu. É um presente do céu pra você. Então, ah, eu queria ser outro signo. Não, você é esse signo. E tem gente que não gosta do próprio signo, né? Tem preconceito. Ai, não gosto. Todo mundo fala. Eu sou de escorpião. E aí, às vezes, quando eu falo que eu sou de escorpião, o povo fala, ah, meu Deus, mas escorpião, não sei o quê. Porque, às vezes, também tem uma... Começa a ficar estigmatizado em cima do signo, né? Começa a falar, ah, Ares é isso, escorpião é aquilo, não sei o quê. Mas tem muitas influências, né? Ninguém é só uma coisa. Não, a gente pode ser... A minha mestra falava que a gente pode ser todos os signos. Se você vai se desenvolvendo, se você vai se aprofundando no seu autoconhecimento, se você vai integrando o seu mapa. E dizem muito que, ah, depois da segunda parte da vida, o ascendente fica mais forte. Não é isso. É que você vai se integrando e se complementando. Até mesmo a sua sombra, que é o oposto ao seu signo, você vai se desenvolvendo como ser humano. Começa a usar mais as suas potencialidades. Então, astrologia é muito isso. Eu também sou igual você. Eu não gosto que me coloquem numa caixinha, gente. A astrologia não é pra colocar ninguém na caixinha. Na verdade, é pra gente ver como somos infinitos. Como somos tão potenciais. E aí, o escorpião, a gente tem vários tipos. Depois eu posso falar também sobre isso. Então, cada signo tem vários tipos. Tem os decanatos. Tem como você vai se desenvolvendo como ser humano. E deixa eu te perguntar. É claro que a gente vai falar signo por signo depois, mas eu queria saber o ano de 2023, dentro da astrologia, como é que tá montada esse esquema. O que será de 2023? Como é que estão os astros pro próximo ano? Tá bom. Então, 2022, a gente tava num ano muito cognitivo. A gente tava com Saturno em aquário, fazendo uma quadratura com o Urano. Muitos desafios, né? Muita agitação mental. As pessoas muito... Assim, pra mim, e assim, pro céu, a gente percebeu que foi um ano muito desafio. Yang, uma energia muito yang no céu. A gente teve que realizar, fazer, né? Parece que acabou a pandemia e todo mundo tem que fazer. Todo mundo tá se atropelando. Sim. Aconteceu muito isso. E uma coisa mais profunda na espiritualidade, que a minha linha é a linha da espiritualidade. É a gente aprender o que que fica e o que que vai embora. O Saturno em aquário mostra, assim, o que que tem de novo? O que que a gente pode criar de novo? O que que a gente pode melhorar? E o Urano em Toro fala assim, o que que a gente pode conservar? O que que eu tenho da minha personalidade, do que eu aprendi que é bom que vai ficar? O que que vai embora? E somos muito apegados. E o apego gera sofrimento. Então, muitas pessoas sofreram muito no ano passado, ficaram muito apegadas à carreira, emprego, a questões muito... Objetivas. Até mesmo objetivas, materiais, e não fizeram essa reflexão de como eu consigo usar uma mente um pouco mais luminosa pra criar um projeto novo, pra eu inovar no meu trabalho, que é o que você fez aqui, né, fazer você ser muito aquariano, trazer essa inovação, essa comunicação, isso é muito aquariano. Então, foi um ano que cobrou muito isso, cobrou muita ação. E aí, ano que vem, a gente vai entrar com o Saturno em peixes. Então, vai ser um céu mais feminino, tá? Apesar de Júpiter estar em Ares, né? Sim. Então, vamos lá colocar. Tem aí um Júpiter ariano que vai dar energia pra colocar ações que você tá parada há muito tempo pra fazer. Acho que vai ser um ano muito desse. E um ano também de introspecção. O Saturno em peixes, ele vai cobrar... Saturno em aquário, ano passado, tava cobrando muito racional. Coisas muito racionais da gente, né? Preto no branco. E agora, Saturno em peixes, vai cobrar um pouco mais essa sensibilidade. A arte vai começar a virar tona, muito valorizada. Tô muito feliz por isso. Nossa, que bom. Tô muito feliz por isso. Eu olhei o céu e falei, nossa, que bom. Acho que a gente tá precisando de arte, né? Dois anos e meio aí. Necessário, né? Necessário pra gente respirar. Acho que o Saturno em aquário, que é o Saturno duro. Assim, não é que é duro, assim, ele é até criativo, mas é muito tecnológico demais. Muito inovador demais. Então, ele vai muito pra cabeça, né? Então, a gente vai entrar aí com o Saturno em peixes, o Saturno em toro. Então, a gente vai começar a valorizar um pouco mais os afetos, as relações. Vai ser um ano que a gente vai... A gente vai olhar mais pro outro, então. É, exatamente. Que a gente pode ganhar dinheiro e prosperar e tudo isso, sendo humano, sendo compassivo, sendo humanitário, compartilhando, se doando, sendo generoso, assim. Eu acho que a grande mensagem aí do ano que vem é a gente conseguir ter essa sensibilidade que o Saturno em peixes vai dar. Que a gente pode aí prosperar com muita criatividade, com muita arte, com muito... E aí, gente, você é engenheiro, você pode ser um artista também. Sim, claro. Por que não? Você pode trazer isso, né? Então, se a gente quiser ter um ano na sua potência... E tem gente que esculpe cimento, né? Pois é. Pedra, né? Exatamente. Eu acho que vai ser bem bonito o Saturno em peixes, se a gente puder. E eu sempre que eu tenho oportunidade de falar isso, porque a gente acende a nossa luzinha interna, né? Pra gente fazer isso com consciência. E eu acho que é isso que a gente tá precisando. Chegar mais no coração das pessoas dessa forma, né? E é isso, gente. Gente, nós vamos botar uma série de vídeos aqui falando signo por signo. Mas, se você já gostou da Fernanda, a gente tá deixando as redes sociais dela aqui. E do site Personari. Do portal, né? Na verdade, que tem muito mais conteúdo pra vocês acompanharem. Tem coluna, né, Fernanda? Tem várias colunas, tem muitos artigos. Tem mapa astral gratuito, pode fazer. Muito legal. Então, se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E veja os outros vídeos que nós fizemos nessa série. Pega, escolhe lá o seu signo. E vai buscar as novidades pro ano de 2023. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.